Tudo nada na cena chegamos e pum Tipo tatuagem nós já te marcou Cê só querem trinta e eu só tenho flow Temos mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte nós tem o coaching Né pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil e com o soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Hoje em dia eu vou te mostrar Hoje em dia eu vou te mostrar Eu vou te mostrar um game de A5 Hoje eu vou te mostrar O time de cumprir Eu vou te mostrar teu sô Vão te mostrar um minso Eu vou te mostrar um minso Oajo é um minso Os meus amigos Do podcast Tem um minso Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. vou fazer o vídeo é outro vídeo à noite é Ah, lêmai thânmo porque é ah não é 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 Ah 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não quero ver... Eu não quero ver. Eu quero ver o que eu saivo. Eu vou ver o Chromebook. Eu disse para ver o Windows 10, então eu vou ver aqui. Meu Deus, doAN e compartilha seu vídeo. O que é? Eu me perguntei. Eu me perguntei. Me perguntei! Me perguntei! Eu espero que ele esteja morto! O vídeo pelo canal O vídeo no seu canal Olha só um vídeo 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 O vídeo eu vou fazer Nessa gente Também está Vamos lá para cá Tô é é é é é é Estou aqui com uma espécie de chave Abre o outro lado dele. Abre o nosso favorito. Abre a Thornhill! Abre a Baird! Abre a Baird! Abre a Baird! Ok, isso seria meu prazer. Como é? Como é? Como é? Ou algo assim? Ou como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Ah, é uma mulher! Não somos valentes. 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 Não sou Jock, como é? Fandley, grande estrago nos anos 80. Nós amamos os velhos. É por isso que vimos para Tinseltown. Antes de te conhecermos, tentámos entrar em casa de Bruce Fade e rouxar seu rosto. As coisas que essas estrelas levam, não são como você ou eu. A senhora Thornhill tem a maior coletão de coletões celebritais. E produtos de bairro. As coisas que realmente usaram as mesmas. Vocês têm uma ótima vaca, ok? Eu tenho que ir. Podemos fazer com alguma ajuda. Toda essa cruzada em câncer e rouxar em bairro. Isso é uma coisa. Nigel tem a máis artritas. O que você precisa? Só alguns souvenirs de vinagre para o meu museu. Não, não, não. Olha a isso, mero. A maioria desses lugares tem famosos. Eu tenho pessoas que estão vivendo em casa. Algumas que estão ficando lá. Algumas que estão ficando por lá. Eu sou muito designa. Os americanos são as pessoas mais maravilhosas do mundo, não é? As melhores! É muito divertido! Ah, um pão de frutas. Ah, um pão de frutas. Um pão de fruta. Embora a melhor pessoa, não é? Mas ela está eliminada pela lâmina. Um pão de fruta! Do que? Eu... Esquirei! Tchau Ai lán pênh olha aí, tia. Tão vui nha, ai lán pênh. Ai, dá-se, eu vou dar aqui, pai. Ó, já me enlê pênh, ai? Basta vó, trá-mei, tai-ra-não. é o canh mas não é é e e o é é é é é a a a e a 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 Olha só, mas o que a gente tem que ganhar dinheiro. Mas o bot tem que chegar no trevo, o trevo tem que ser um cães. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Ovo 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 Eu vou fazer uma ilha aí, mas eu vou fazer uma ilha aí Wow, eu vou fazer uma ilha aí Você não vê o carro aqui! Você não vê o cara aqui! Você quer que eu seja por um cara com o cara? Você entendeu isso? Você está bem aqui? Você está argumentando que eu queria chegar. rs 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 Ahhhh, ahhhh, ahhhh. Que殴ados... ossadadas... ossadadas... Nao, avolei mal dao... Så ui, avolei mal dao... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?